A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Peixes bons e os maus, boa semente, joio e trigo. Durante esses dias nós fomos aprendendo com o discurso das parábolas. A pregação de Jesus nos faz olhar para a eternidade, nos faz enxergar que um dia todas as coisas serão tiradas a limpo. Só que este julgamento final não é uma sessão de um tribunal que se assenta, mas ele acontece no nosso dia a dia. A cada momento cabe a nós estar atentos a fim de que nós não sejamos destes peixes ruins, mas peixes bons que são pescados no meio da natureza, no meio da humanidade e aproveitados por Deus com os valores de eternidade que esses peixes bons trazem consigo. E se porventura a má qualidade estiver presente em nós, é tempo de converter-nos, é tempo de mudar de vida, é tempo de transformar-nos. E aqui o finalzinho da pregação sobre as parábolas, nosso Senhor diz aquele que se torna discípulo do reino, é como um pai de família que tira do tesouro coisas novas e velhas. Tem sabedoria para viver, aprender com a vida e aprender com a palavra. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e aprender com a vida.